O guitarrista Marcelo Weiler recebeu amigos como o baterista Elias Frenzel e as cantoras Darlene Spies e Simone Schuster para mais um show da turnê de seu novo trabalho, o CD Paisagens. Eu acho que o pessoal gostou bastante, eu acho que fui bastante feliz na escolha da escola também, acho que a escola tem bastante essa coisa do rock na escola, então acho que eles devem ter gostado bastante. Rolou super legal, tinha um público bem bacana, eu acho legal que o pessoal fomenta essa ideia de trazer o público mais jovem, porque é a formação de público mesmo e essa galera que está aqui assistindo hoje é que vai fazer o nosso público daqui para frente, então acho que essa é uma iniciativa muito bacana que existe aqui em Montenegro, chamar a galera das escolas para curtir. A turnê de shows tem financiamento do Fundesc, Lei de Incentivo à Cultura da Cidade de Montenegro. O evento, dedicado especialmente aos estudantes da Escola São João Batista, ocorreu no Teatro Roberto Ataíde Cardona. O próximo show da turnê ocorre na quinta-feira, dia 16 de outubro, às 20h, no Teatro Municipal de São Leopoldo. A turnê de show da Cidade de Montenegro. 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 A turnê de show da Cidade de Montenegro.